Lixo, muito lixo, entulhos nos terrenos baldios, larvas do mosquito Aedes aegypti por todos os lados, buracos no asfalto e reclamações, muitas reclamações. Estamos no setor Cidade Veracruz, um bairro de Aparecida de Goiânia, que fica a poucos quilômetros do bairro Ilda e da Avenida Rio Verde. Quem mora aqui sofre com os bandidos e enfrenta sérios problemas de saúde. Elane está com dengue. Há 10 dias ela convive com as consequências da doença. A fraqueza no corpo é tanta que para gravar a entrevista ela teve que ficar sentada. A febre é altíssima, dor no corpo, parece que a carne quer separar os ossos, tosse. É uma dor infernal. Não como, só estou bebendo líquido, 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 boca muito seca, meu olho estava muito vermelho. Essa esteticista, que também mora no bairro, não pegou dengue, mas os quatro filhos dela foram contaminados. Fraqueza no corpo, o desânimo, a dor nos ossos, na articulação, não sai do lugar, a pessoa fica parada, quer dizer, não trabalha, não rende, não tem vontade até mesmo de falar. Ela não come, fica a base de soro. Neide pegou dengue duas vezes e sabe bem como sofrem as vítimas da doença. Tem várias vasilhas, saco de plástico, então com certeza. Então isso aqui virou um problema de saúde pública. Virou sim. A falta de consciência de muita gente que joga lixo e entulhos em terrenos baldios, de fato, virou um problema de saúde pública e acaba atraindo os criminosos. Só em Aparecida de Goiânia, a prefeitura recolhe mais de 150 toneladas desse tipo de material todos os dias. Em toda a cidade, podemos ver cenas como essas. A sujeira nos quintais e terrenos baldios, aliada ao período chuvoso, fizeram explodir os casos de dengue em Goiás. Só em Aparecida de Goiânia, existem quase 100 mil lotes vagos. Muitos servem como criadouros do mosquito que transmite a dengue. Em Aparecida de Goiânia, parte dos problemas estaria nessa quadra da cidade de Veracruz, onde existem vários terrenos baldios e até imóveis abandonados. Lixo e entulhos são jogados no meio do mato. Esse matagal, ele fica aqui na rua H84, que é essa aqui, quase esquina com H104, bem em frente a uma escola municipal. Aqui, a gente pode perceber a situação. Muito material que foi jogado aqui, entulho, restos de material de construção, galhos de árvores e tudo mais. Aqui, quando a gente entra aqui, tem uma casa, inclusive, o Kleber vai entrar aqui pra gente ver. Olha aí, é uma trilha, pelo jeito aqui, é bastante frequentada e tem uma casa, bem aqui no fundo, que segundo os moradores, essa casa está vazia há pelo menos seis meses. O matagal toma conta e aqui, bem do lado também, as pessoas vêm e aproveitam e jogam, né? Olha aqui, um monte de tijolos, mais lixo, entulho aqui no meio do capim. Isso aqui, segundo os moradores, virou um problema sério. Vamos olhar aqui, Kleber, nesse lado tem muito lixo, galhos também. Isso porque os moradores teriam roçado aqui pra diminuir a quantidade de mato. Agora, olhando aqui, a gente vê, olha aí, tem vasilha com água parada e tem larvas do mosquito Edsegipte. Transmissor aqui da dengue, vamos despejar aqui, fazer o trabalho. Aqui a gente vê várias larvas. Aqui, olha aqui, tem uma embalagem de marmitex, também tem água parada. Olha aí, dá pra gente inclusive ver. Olha aí, olha os bichinhos aqui, larvas do mosquito Edsegipte. Olha aí, dá pra gente perceber aqui. Aqui, olha, tudo isso aqui, esses fiozinhos aqui, tá vendo, tá se movimentando. Isso que são larvas do mosquito que transmite dengue. Vamos virar isso aqui. E quando a gente olha aqui, Kleber, olha o matagal que tem aqui no fundo. Então isso aqui virou um perigo para os moradores aqui da região. Além da dengue e de outras doenças aqui, esse terreno estaria trazendo outros problemas para os moradores. Dessa vez, na área de segurança pública, já que o matagal se transformou no esconderijo de marginais e usuários de drogas. A Elane, que se recupera da dengue, está entre as vítimas dos criminosos que agem na cidade de Veracruz. A casa dela foi invadida por bandidos três vezes. De tanto ser furtada, ela decidiu investir em grades e cadeados. Eles entraram, tiraram o miolo e abriram a porta. E entraram e levaram o quê? Levaram o computador e uma televisão. Mostra para a gente como é que você faz para tentar dar um pouco de proteção aqui. Aí eu fecho aqui, o Lares. Aqui, olha. Aí a gente tem que ficar trancado. Como tem muitas lâmpadas queimadas e até postes sem as luminárias, os assaltantes estão aterrorizando os moradores. Esse vídeo mostra como ficam as ruas durante a noite. Aquela luz ali na frente é a lâmpada da escolinha. Aí nós vamos descendo um pouquinho mais, está vendo aquela claridade? A lâmpada da escolinha. Lá na frente é um poste, está vendo? Lá na outra esquina, aqui na frente, tem outro poste, rente a essa árvore, que não funciona também, não tem luz funcionando. E aqui é outro poste, que também não funciona a luz. O problema é ainda maior na rua H-104, a última rua do setor que fica em frente a vários terrenos baldios e cheios de mato. Os imóveis abandonados também estão servindo como esconderijo para usuários de drogas e ladrões. Olhando de fora, dá a impressão que não tem problema nenhum. Mas dá uma olhada aqui, Kleber. Olha aí. Já estouraram aqui o portão, por onde as pessoas entram. E olhando aqui, olha aí, muito mato. E segundo os moradores, isso aqui estaria facilitando a entrada de usuários de drogas e de criminosos também. Olha a quantidade de lixo e entulho jogados aqui. Agora, tem marcas de que máquinas estiveram aqui recentemente, né? Raços de pneus de caminhão. Aqui do lado, tem uma casa abandonada também, cercada pelo mato. E logo abaixo, ali, fica um córrego. A sensação que a gente tem aqui é de que estariam trazendo lixo e entulho para cobrir uma erosão aqui nos fundos, né? Além de virar um problema de saúde, isso aqui virou um problema também de segurança pública, já que criminosos e usuários de drogas estão entrando aqui para consumir drogas e até para esconder produtos roubados. Uma preocupação a mais para os moradores aqui dessa região. A Sílvia também está entre as vítimas dos bandidos. Ela confirma que o mato alto, o descarte de lixo e entulho e a falta de iluminação estão atraindo os criminosos para a região. Tentaram levar minha moto já uma vez, já levou o celular. E isso abordado no meio da rua? No meio da rua. Aqui na frente, o menino sentou com o celular, mexendo o celular, parou o motoqueiro e tomou o celular dele. Aí ele foi pedir para a gente ver na câmera. Deu para ver na câmera o motoqueiro indo embora, mas ele tinha tampado a placa da moto, por isso que não deu para identificar. A falta de segurança aqui no bairro é tão grande que diante dos arrombamentos de residências e até assaltos no meio da rua, Esse morador, o Mário, ele acabou instalando essa câmera aqui, que parece uma câmera da prefeitura, mas não é. Ele usou recursos próprios para instalar essa câmera aqui para tentar diminuir a criminalidade aqui na rua. O vizinho mesmo, da minha frente, da minha casa, foi arrombado duas vezes a residência dela e pela terceira vez eu afraguei. Na hora que eu afraguei, o ladrão saiu a corrida. Aí você decidiu colocar a câmera. Nós decidimos colocar a câmera devido a isso, mas depois dessa instalação, diminuiu sim. Agora, o Mário, inclusive, pelo celular, ele controla, ele fica observando, olha aqui, a câmera fica movimentando, a gente vê. Olha aí, ela aproxima, tem o zoom. Então, diante dos arrombamentos, você decidiu colocar a câmera? Sim, nós decidimos e deu certo. Pelo menos por enquanto está mais tranquilo. Bem alto, justamente para evitar até o arrombamento da própria câmera. Olha aí, tem o poste, a câmera fica movimentando lá em cima e o Mário, o que acontece? Quando o pessoal estava passando a rede de esgoto aqui, você aproveitou que tinha cortado o asfalto e passou a fiação aqui embaixo? O técnico veio e fez toda a instalação de acordo próprio. Pelo menos trouxe um pouco de tranquilidade para você aqui? Trouxe sim, trouxe sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho